Olá galera, muito obrigado a todos aqui, quero agradecer as amizades novas que eu fiz aqui, ao Tony, segundo a voz maravilhosa, ao meu amigo Bel, grande músico guitarrista, meu amigo Cardão, meu parceiro da etapa nova aqui gente, boa demais, Jonathan, tamo junto, nosso maestro, o paizão aqui, nosso amigo José, tamo junto, meu amigo, Oi gente, pessoal da tradução, tamo junto, pessoal de Brantão, 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 Perú, se Deus quiser passar essa pandemia, nós tamo junto na Brantão, que é nós que tamo, e vamos de saudade! Você sempre fez os meus sonhos, os meus sonhos, os meus sonhos, os meus queridos, isso já faz tanto tempo, eu nem me lembro o quanto tempo mais O meu coração não sabe voltar dos dias, a minha cabeça já sabe, não fazia mais a primeira vez A minha cabeça já sabe, não fazia mais a primeira vez Talvez eu seja, já viu seu passado mais uma página E foi no seu diário a brincada Que os meus sonhos, os meus sonhos, os meus sonhos, os meus sonhos, os meu sonhos E como que está alguma esperança Sa 상 Eu quero encarar essa página da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Os seus olhos, os meus dedos Já faz o tempo Eu me lembro quando eu grito mais O meu coração saiu todas as minhas Eu tenho a cabeça, mas já não confia Mas eu perder a cabeça A encarada do meu bem Uma vez eu sei Eu atroço o passado Mas eu não agentei E o olho do seu diário Eu vou encarar essa feira O sonho só ensinou E resta alguma esperança Saudade é a brincar E acabar de mais E os sonho só ensinou E nessa lua ser dançada Vou saudar e me arantar Essa página É a minha vida É a minha vida É a minha vida É a minha vida